O futebol brasileiro passa por um momento muito contraditório. Ao mesmo tempo que a gente tem visto o investimento de SAFs vindo para o Brasil, a gente tem visto arrecadações bilionárias de clubes como Flamengo, Palmeiras e outros, a gente tem visto a formação da Libra, a tentativa de criar uma nova liga de times brasileiros com investidores do Oriente Médio, a gente tem visto atrocidades acontecendo dentro e fora de campo e quase sempre aí ligados a torcidas organizadas. Foi o caso da morte da Gabriela Nelly que aconteceu esse final de semana no jogo entre Palmeiras e Flamengo. Foi o caso que aconteceu em São Januário. Foi o caso que aconteceu na Vila Belmiro. E foi o mesmo caso que aconteceu com o Luan e também aconteceu ali, acho que era com outros jogadores do Santos também, que foram pegos numa balada. E a gente precisa começar a entender um pouco do qual que é o limite que o futebol tem para entrar na vida da sociedade brasileira. Qual que é a carta branca que foi dada ao futebol que permite com que suas torcidas, seus torcedores, ajam por fora da lei, por fora dos mecanismos da lei. Ajam como se estivessem acima delas. Não bastassem jogadores agirem acima da lei, muitas vezes, a gente tem que lidar agora com as torcidas também agindo do mesmo jeito. Para quem não sabe da última que aconteceu, infelizmente, tivemos aí a partida Palmeiras e Flamengo. Ontem, Palmeiras e Flamengo empataram 1x1 no Allianz Parque. E durante a entrada para a partida, teve uma confusão, foi arremessada, acredito eu, uma garrafa. Não sei se a garrafa estava quebrada, se ela já estava inteira. Mas o estilhaço, a garrafa acabou pegando no pescoço de uma garota. A garota acabou morrendo. Uma notícia muito triste para a família dela, para a torcedora do Palmeiras. Deve ser uma notícia muito triste para todos os torcedores. Porque para quem gosta do esporte, para quem ama o futebol, como eu amo o futebol, como pessoa que frequenta estádio, como eu frequento, Eu gostaria que o estádio fosse um lugar iradaço para levar minha família, para levar minha namorada, para levar minhas primas, para levar minha mãe. Mas, infelizmente, hoje, futebol no Brasil está cada vez mais um sinônimo de guerra. Não importa se nossas arenas estão caras, não importa se tacaram ingressos, não importa se elitizaram as torcidas, a gente continua vendo esse tipo de aberração. E a minha pergunta é, até quando? Até quando a sociedade, a justiça, as diretorias dos times vão seguir aí vendadas, tratando isso como se fosse normal, e se fosse tudo bem, um bando de delinquente marginal fazer o que quisesse por conta do time deles? Para quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador, e esse é o Manual do Homem Moderno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero te convidar a se inscrever por aqui. Esse é o Pauta Quente, o quadro onde a gente fala de notícias quentes, coisas que estão acontecendo no mundo, então se você quiser ficar sabendo de outras coisas, fica de olho aqui no canal, que a gente sempre está comentando notícias, coisas que estão rolando no momento. E essa me pegou, porque recentemente eu estava viajando, e aí eu vi a notícia do Luan, e a notícia do Luan ficou muito quente na minha cabeça. Luan, para quem não sabe, estava em um quarto de motel com uma galera, fazendo uma festinha, a torcida do Corinthians invadiu e agrediu o jogador dentro do quarto do motel. O Luan não tem jogado pelo time do Corinthians, mas ainda está na folha salarial, então a torcida está com uma birra muito grande dele. Também teve o caso recente dos jogadores do Santos, acredito que seja o Santos, que foram pegos na balada, e aí deu um puta quebra-pau, os caras tiraram os caras dentro da balada, tentaram agredir os caras. Teve aí as notícias na Vila Belmiro, que aí também tivemos invasões, depredação, tivemos aí o que aconteceu em São Januário. E tudo isso mostra aí um padrão, que é uma coisa que o Casa Grande fala bastante, que parece que o futebol age por regras, por leis próprias, porque no futebol pode tudo. Pode ser o que for. E é impressionante, como a gente vai ver, como passam-se os panos para diversas atrocidades cometidas aí, por torcidas, por organizadas, por membros de organizadas, e segue o baile. Quer um exemplo? Um dos torcedores que invadiu o quarto do motel do Luan para agredir ele era um dos torcedores envolvidos na morte daquele garoto na Bolívia, que aconteceu há 10 anos atrás, que é um outro exemplo. Acredita-se que o cara responsável por arremessar a garrafa que assassinou a Gabriela Nelly, ele já tinha sido preso antes. Membro de organizado. Quantas pessoas você conhece que foram presos aí por tudo que aconteceu na Vila Belmiro? E aí a gente precisa começar a entender quando que é o limite que a gente coloca para as organizadas. Uma torcida organizada pode invadir um restaurante e retirar um jogador à força de dentro do restaurante porque ele vai jogar no dia seguinte? Uma torcida organizada pode invadir um motel, um cara que está na privacidade, agredir o cara e seguir impune por isso? E por que caralhos o Luan não presta depoimento contra a torcida organizada? Sabe por quê? Porque existe um pacto dos jogadores que permite que as organizadas façam tudo, façam o que elas quiserem. Repara como nenhum, nenhum, ou praticamente quase nenhum jogador grande, expressivo, significativo, se manifestou a respeito do que aconteceu com o Luan no quarto de motel. Como pouquíssimos jogadores falaram a respeito dos caras que foram agredidos dentro do restaurante, foram retirados dentro da balada, porque estavam curtindo aí em dia de jogo. Na verdade, era dia de treino, né? Nem era dia de jogo, né? Eles tinham treino de manhã, mas estavam na balada à noite. Estava errado. Estava errado. Errado eles estavam. Ou errado eles estavam. Claramente estava errado. Você quer me perguntar, está certo o jogador estar na balada tendo que voltar para Santos? Estar duas da manhã na balada tendo que treinar, sei lá, nove? Está errado. Agora, acho que a justiça tem que ser feita por um bando de vagabundo de torcida organizada? Não deve. Acho que o Luan é a maior piada que já aconteceu com o Corinthians? Acho. Acho até graça, porque eu sou palmeirense e quero que o Corinthians se exploda. Mas acho que o organizado deveria invadir um quarto de motel para cobrar ali entrega, para cobrar o cara sair de time? Não acho. Não acho que um bando de marginal deveria ter direito de agir acima da lei. Um bando de vagabundo, criminoso, não deveria aí destruir estádio, invadir estádio, porque está insatisfeito com o time. Eles não têm o direito de fazer isso, mas a porcaria da diretoria dos times passa pano para fazer festinha estádio, porque quem puxa gritozinho, quem puxa não sei o quê, muitas dessas organizadas, por muitas vezes, são aí, como é que eu posso explicar? Cachorro de briga de presidente que quer dar pressão em jogador. Ah, o jogador não está prestando? Não, manda organizada. Aí em troca dá o quê? Ingressinho. Por que será que todas as organizadas estão sempre em todos os jogos, num lugar muito privilegiado, em estádios que os ingressos são caríssimos? Quem fornece material para essas organizadas? Quem paga essas coisas? E a gente precisa começar a entender que não dá para a gente, como sociedade, achar isso ok. Porque a gente está, literalmente, permitindo crimes acontecerem. A Gabriela Anelli morreu. Até que horas vai ser até a hora que matarem um jogador do Santos? Que horas que vai ser quando a gente vai pedir para parar? Vai ser antes ou depois de matarem um jogador do Vasco, que está uma merda, uma bosta, subiu para cair. A torcida está puta. Puta. Quando que a gente vai começar a olhar e falar aí, a gente já devia ter parado um pouco antes, né? Puta, dava para ver ali o que ia acontecer. Eu tive, recentemente, num jogo de beisebol nos Estados Unidos, que é um esporte bosta, horroroso. Mas o estádio estava lotadaço. Lotado, lotado. Pensa que estádio lotado. Comemoração de 4 de julho. Dentro do estádio, permitida a bebida. Pode encher a cara. Pode encher o seu cu de bebida, de goró. Com coquetel, drink. Breja, drink. Foda-se, fica loucaço. Torcida mista. Os torcedores do Blue Jays estavam sentados do lado dos torcedores do White Sox. O Blue Jays fez um round-round. Os caras comemoraram na cara dos caras do White Sox. Comemoraram. Ganharam o jogo. Zero confusão. Zero briga. Um esporte gigante. Pode ser chato pra caralho, mas faz uma puta arregadação em jogo. Vende camiseta. Vende merchandising. Vende uma pá de coisa. Por que o futebol brasileiro tá em decadência? A gente tem visto a qualidade dos jogos, dos jogadores. Porque a gente foi sucateado. A gente liberou que os nossos times fossem essa porcaria daí. Que o nosso esporte fosse essa merda. A Premier League antes de ser Premier League, o campeonato inglês, antes de ser Premier League, era assim. Olha como é hoje. Melhor futebol do mundo. Melhor. Tem jogo da Premier League que é melhor de ver do que jogo de Copa do Mundo, irmão. Porque os caras entenderam que vagabundo não pode mandar. Que o estádio tem que ser um lugar com lei. Você fez bosta dentro do estádio? Maluco, você é banido. Você é preso. Você é culpabilizado. Você é ostracizado pela torcida. Você fez uma merda? Você não vai estar aqui dentro. Mas pro Brasil, pra diretoria de vários times, o cara faz merda, ele vira ali carta na manga da diretoria. Pra cobrar jogador. Pra tirar pressão de cima dele. Por quê? Quando a torcida vai lá cobrar do jogador, sai a pressão da diretoria. Ou, às vezes, a diretoria, se o cara é do conselho, é o cara que está disputando o cargo na presidência, pô, uso a organizada pra pressionar o cara que vai ser o outro candidato. E a gente vive esse caos. Porque é conveniente. Porque o Estado não intervém. Porque os times, os clubes, as SAFs, não intervêm também. Porque a sociedade não reclama, porque a gente acha normal. Ah, morreu mais um estádio. Foi normal. Tem um pai que está indo dormir sem a filha. Tem uma ordem natural das coisas que foi completamente invertida, uma filha morrendo antes do pai. Porque a gente acha que está tudo... Ah, é isso que a organizada faz, né? As pessoas vão para o estádio e brigam. As pessoas se batem por futebol. As pessoas se agridem por futebol. As pessoas batem jogadores, batem torcedores, batem comissão técnica. E está tudo bem. E a gente age como se fosse normal. Tudo errado, mas isso é normal, tranquilo. E aí a gente não entende a merda do país que a gente vive. Eu fico revoltado. Eu fico puto. Puto. Porque eu amo futebol. Eu adoro futebol. Futebol é... Pô, é um dos meus entretenimentos favoritos, assim. Qualquer jogo que estiver passando, assisto. Pode ser do meu time, pode não ser do meu time, pode ser... Mano, o que for. Eu assisto porque eu gosto demais de ver. Estava vendo Corinthians Atlético esse final de semana com minha namorada porque, cara, estava passando na TV no barzinho. Fui, puta, perfeito. Tenho um jogo para ver. E saber que um estádio não pode ser um entretenimento para as pessoas. Que um estádio não é um lugar legal de levar a sua família. Que um lugar não é um lugar legal de você pensar que as pessoas que você ama estar lá, isso me deixa muito triste. porque futebol, para mim, é uma das coisas mais legais do planeta. Mas algumas das pessoas que acompanham fazem dele ser uma merda. E eu queria muito poder curtir meu esporte sem essa minoria de vagabundo atrapalhar meu entretenimento. Mas comenta aí o que você tem achado da escalada de violência das torcidas aí no Brasil. Um grande beijo. É nóis. Valeu. Obrigado. Obrigado.